A atriz aproveitou as gravações da novela Paixão para ir à praia. Aos 38 anos, Oceana Basílio apresenta um corpo de sonho. A gravar a nova novela da SIC, Paixão, a atriz aproveitou as pausas das gravações para dar uns mergulhos no areal ao Garvil. Com um biquíni reduzido, a silhueta da atriz não deixou ninguém indiferente e fez parar os portugueses na praia de Tavira. Veja todas as fotografias exclusivas de Oceana Basílio na praia. As mais lidas do momento. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Fotos, Impala. Aos 18 anos, Oceana Basílio previam ag岩 um mágo para esse tempo. Alô Transparency True. 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 Filoso.